Eu não ia lá amanhã cedo, talvez eu fosse lá só tarde. O problema foi que eu esqueci a merda do cheque, eu tirei o cheque do bolso. Mãe, eu sei. Como assim? Eu vou fazer assim de manhã de manhã. Eu não vou entrar cedo, 8 horas da manhã, porque a gente vai terminar aqui lá e depois eu não vou poder ir lá pra casa da Jean. Agora é chato aquele horário dela. Aí eu não vou que o Rony vai sair, mas vai muito cedo. Eu não sei cedo que é na toa, né? Aí eu sei, eu não tenho que pegar o carro do meu irmão e ir até as bandas lá. O que? Pra tá na casa dela? Tá umas nove horas, que a gente faz aqui lá com uma hora e um pouquinho pra ele levantar. O que? A gente busca, ela acha. Ela é que busca. Deixa eu só ver um negócio com o Rony aqui. Porque amanhã eu só vou fazer a casa assim de a Jean e o pai dela. Então acredito que até umas duas, três horas, no máximo, eu já acabei no serviço amanhã. É, só que em casa você chega às 8 horas da noite, né? Não, mano, não tô falando por causa disso, eu tô falando assim. Você vai vencer também, eu preciso levar a Larissa amanhã ou pode deixar a Larissa aí? Não sei se eu vou tomar conta direitinho dela. Eu vou, eu vou, eu vou ter que ir lá, mas eu vou ter que ficar, pelo menos, até o ano. Ô Rita. Uma hora, talvez. Então faz o seguinte, anyway, de qualquer jeito eu vou ter que gastar. Anyway, de qualquer jeito eu não coisa nada. Se eu vou ter que pegar o carro do meu irmão, eu vou ter que gastar gasolina de qualquer jeito mesmo. Então, pega, me pega aqui em casa amanhã. Passa que for às nove horas, mas me pega aqui. A gente vai lá, faz assim de lá e vai para o Rally, umas oito e meia, mais ou menos, oito e quarenta aqui em casa. De qualquer jeito, né, você vai gastar minha gasolina. Se eu vou levar o carro do meu irmão, eu vou ter que gastar do mesmo jeito. Aí depois de tarde, aquela coisa, coisa. Então, aí amanhã vocês me pegam aqui, já vai lá e pronto. É, umas oito e meia, vocês me pegam aqui e dá pra gente ir lá passar meu envio lá e fazer o apartamento lá com, tranquilo. Então, tá bom então, beijo. Tchau, tchau. Larissa. Mamãe. Larissa.